O pai ou a mãe que tem a guarda de uma criança não pode contribuir para que o filho tenha uma imagem negativa de um deles. E há dois meses a proibição foi definida em lei sancionada pelo presidente da república. O objetivo é coibir uma prática comum entre pais separados que é a manipulação de crianças e adolescentes com o objetivo de atingir o ex-companheiro. Saiba agora detalhes dos efeitos dessas atitudes na formação dos filhos na entrevista que a repórter Iula Verde fez com o psicólogo Cláudio Melo. Há cerca de dois meses o presidente Lula decretou uma nova lei que regulamenta as relações familiares, especificamente um termo meio técnico chamado alienação parental. Para poder explicar um pouco mais sobre este assunto eu converso agora com o psicólogo, psicanalista e especialista em saúde mental Cláudio Melo. Vamos explicar então como é essa lei, como é que ela funciona, o que quer dizer essa questão aí da alienação parental? Bem, essa lei tem o objetivo de regulamentar, como você próprio falou, as relações entre a criança e os pais. Por quê? Tendo visto que muitas vezes o pai ou a mãe pode denegrir a imagem do outro cônjuge, seja no processo de separação, durante o casamento, mas principalmente quando se trata da questão da separação, isso pode prejudicar o desenvolvimento da personalidade da criança, tendo em vista que os pais são os modelos que ela internaliza de, digamos assim, de pessoa, de ser. Ou seja, seria então utilizar o filho numa briga entre casais, né? O filho fica ali de vilão, fica ali envolvido nessa situação. Qual que seria então o melhor posicionamento desses pais numa crise entre o casal? Bem, a criança vai internalizar do pai ou da mãe todos os traços negativos e positivos. Então, se uma mãe, ela elogia o pai, se uma mãe vê os pontos positivos do pai, a criança automaticamente vai internalizar do pai exatamente esses pontos positivos. Se uma mãe, ela acentua os pontos negativos, ela fala dos pontos negativos, a criança internalizará esses pontos negativos, que posteriormente serão, digamos assim, a matriz da sua própria personalidade como adulto, como um ser social. Então, o ideal é que o pai e a mãe mantenham uma relação de respeito. Por isso que nós falamos assim, não é importante necessariamente que um pai e a mãe estejam casados para que uma criança tenha um desenvolvimento de personalidade adequado. Que ela não tenha traços patológicos ou traços de desvio de personalidade. É importante que exista um respeito mútuo entre um e outro. O curioso é que isso então é verificado até mesmo no dia a dia dos casais, né? Em brigas simples, realmente tentar evitar que isso seja passado para os filhos. Agora, então, em relação, doutor, a essa questão da separação, qual é a melhor forma? A gente tem aquela história, às vezes, de achar que o filho segura o casamento. Então, como lidar com essa situação? Como resolver essas situações sem prejudicar o filho e a criança? É, exatamente. Porque, muitas vezes, os pais utilizam o filho como instrumento de manipulação do outro, ou instrumento de vingança do outro. O outro filho passa a ser um meio para isso. Daí é que nascem leis como essa. Porque, se nós antigamente tínhamos a tradição que regulamentava isso, hoje em dia, com a perda dos ideais, a perda da tradição na sociedade, na cultura, nós começamos a, cada vez mais, ter que regulamentar leis e normas para poder, digamos assim, poder controlar, fazer um controle social das relações entre as pessoas. Então, com isso, digamos, nós precisamos formatar, o que eu estou querendo dizer, precisamos formatar uma regra que vamos ter que aplicar para poder, ela, evitar problemas futuros para a criança. E aí, levando, então, para a parte prática, para o dia a dia dessas famílias. Um casal está em crise, em processo de separação, como comunicar o filho, como passar essa situação? Os dois devem conversar juntos, individuais, como que seria isso para prejudicar o mínimo possível esta criança? Normalmente, eu acho muito importante que seja colocado tudo muito claramente para a criança, porque a criança, ela vai perceber qualquer tipo de mentira ou omissão por parte dos pais. Então, o importante é que seja comunicado tudo o que está acontecendo, obviamente, de forma não tão direta, mas que seja comunicado para a criança, o processo da separação, o processo das crises. Inclusive, é importante que a criança presencie que o pai e a mãe brigam. Esse negócio de que o pai e a mãe não podem brigar é uma loucura. É importante que ela saiba que as pessoas entram em conflito, mas que depois esse conflito é resolvido, que depois esse conflito, depois é sanado. Ok, então, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Voltamos, então, aos estúdios do Fala Bahia, pela TV Salvador. É com você, Emerson. Valeu, Yula. Obrigada, doutor Cláudio. Em prosseguimento, as ações...